Oi gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui também tá tudo bem, graças a Deus, eu vou tá mostrando pra vocês o último vídeo, né, dos kits de sete paninhos de prato que eu andei mostrando pra vocês aí anteriormente, eu acredito que a essa altura vocês já viram e também já viram o vídeo do kit amarelo canário e do azul bique, tá gente? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o kit de paninho de prato com barradinho princesa na cor verde bandeira, gente, eu não vou dizer agora o nome da cor, o número, porque eu perdi o papelzinho e sobrou bem pouco, como vocês podem ver aqui, ó, bem pouquinho mesmo, por isso também que tá aqui essa sobrinha de fio, porque eu finalizei dois paninhos de prato com esse, com esse mesclado, tá gente? Então é isso, então a gente vai aqui pra mais um vídeo e eu já peço aí o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, a sua inscrição e ativa o sininho em todas pra não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, tá bom? Então, gente, eu fiz aqui também o bico princesa com três carreiras, tá? Na verdade são quatro por conta do, por conta do barradinho, né? Por conta do caseado, tá gente? Eu tô fazendo sem a parte de cima aqui, ó, com tombadinho, não sei se eu mostrei pra vocês isso, esse detalhe, mas enfim, tá? E aqui, ó, depois do caseado, são três carreiras de ponto leque e correntinha e ponto baixo, e a última eu faço uma carreira de seis pontos altos com picô, tá? Esse passo a passo tenho aí no canal, você vai encontrar com barradinho princesa, é só colocar assim, gente, tudo que você quiser encontrar, como passo a passo do meu canal, você vai escrever, tipo assim, pano de prato by Rosa Matos, barradinho princesa by Rosa Matos, suplá, amore by Rosa Matos, tudo que você quiser colocar, Aliás, desculpa, tudo que você quiser encontrar no meu canal, você vai lá na busca, né? Na lupa, e escreve o que você quer, e no final você escreve by, que é by Rosa Matos, tá bom, gente? Aí você vai encontrar tudo que tem aí no meu canal pra você, tem bastante coisa, tem bastante vídeo de passo a passo, tem vlog de produção, vlog de comprinhas, tem recebidos da Shopee, Tem abertura de caixa Avon e Natura, porque pra quem não sabe, eu sou revendedora Avon e consultora Natura, tá, gente? Mas eu tenho parado um pouco com as aberturas de caixa aqui nesse canal, né? Porque não tenho muitas visualizações, nem por isso, é porque às vezes eu já tenho que abrir e entregar a caixa, tá, gente? Mas eu acredito que ano de 2023 eu vou tentar trazer todas as aberturas de caixa aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá? Trabalhei aqui com a agulha número 1,75 Tá? Trabalhei com a Tex 295 da Anne, nessa cor linda aqui, ó, verde bandeira, é uma pena que eu não tenho, eu não tenho mais nenhum novelinho desse, sobrou só isso aqui, gente Não dava pra fazer nada, 2 gramas Aí nem conta, ó Ai, 10 gramas e no total eu tenho 12, tá bom? Então, gente, esse fio aqui eu tô na dúvida se é Duna ou se é Charme Essa sobrinha é 295 também, ele tava aqui, ó, nesse novelinho, porque tem uns novelinho que a gente compra de, se eu não me engano, é 125 metros, né? Parece Eu não sei, eu esqueci agora, menina, tem uma criança gritando ali pra rua, gente Relevem, tá? Então, eu fiz aí mais 7 paninhos de prato, eu não tinha um novelinho cheio de verde bandeira E aí eu tive que incrementar aqui, porque se eu não fizesse isso, ia ficar dois paninhos de prato sem fazer E eu não ia comprar um novelinho de Anne, só pra finalizar esse trabalho Aí eu utilizei o que eu tinha e eu achei bem bacana ter escolhido essa, esse mesclado verde folha aí Tá, gente? Então, é isso Então, a gente começa aqui, ó, com essa lindeza de corujinha feminina, né? Olha o detalhe aqui Do lacinho verde, gente É uma moça, né? A gente vê que tem os cílios Muito linda E aí, como eu tava querendo fazer esse kit na cor verde, olha, eu achei que ficou bem bacana Lembrando que esse pano é flanelado Da empresa Itatex, Excelência Têxtil Pano de prato flanelado, medida 42 por 65 Tá? E aqui é o primeiro Olha a faca Gente, esse daqui é lindo demais, né? A pintura é muito linda É muito bonita Eu acredito que isso aqui é um mamão Né? Maçã, um cachinho de uva, dois, né? E acaba aqui o desenho Muito lindo, né? O que vocês acharam? Eu achei super top Bem cozinha mesmo, né? Aí tem esse potão aqui, ó Um pote de geleia e frutas Lindo, lindo, né gente? Com bastante folhagem verde, então ficou super top Tem esse beija-flor Super lindo Eu queria fazer ele na cor amarelo Mas tinha muito paninho amarelo Sabe? Com estampa amarela Então eu decidi deixar ele pro verde Como eu não ia fazer Nenhum na cor vermelha Eu preferi deixar ele pra fazer na cor verde Ficou bem lindo, né gente? Bem bonito mesmo Essa rosa aí é muito linda Toda rosa é linda, né gente? Modéstia à parte Olha só, gente Esse daqui também é muito bonito Uma cesta de flores De girassol, né? Com frutas Tem detalhe azul Tem detalhe amarelo Acho que predominou mais do amarelo aí, tá? Mas aí eu preferi fazer com o verde Ficou bem bacana Bem lindo mesmo Bem bonito Esse daqui também Tem bastante azul Mas aí como eu já tinha escolhido O kit, né? Pra fazer com o amarelo canário E o kit pra fazer com o azul Aí foi ficando esses daqui Esse daqui, gente Eu consegui fazer o caseado todo Eu não quis desmanchar Ainda bem que eu não desmanchei Porque, ó Sobrou só isso aqui Tá? E Esse Restinho de linha É sobrinha mesmo, né gente? Não deu pra fazer todo aqui, ó Ficou faltando assim Uns cinco Uns cinco Leque Aí Pra não desmanchar E ter que refazer o trabalho todo Eu já coloquei aqui o mesclado verde folha Eu achei que ficou bom Tá? Ó Ficou bem lindo Bem bonito mesmo Não deu muita diferença não Mas A gente vê que são dois Duas cores diferentes, né gente? Ó Ficou bem bonito Tá? E Esse daqui Eu fiz todo No verde folha No mesclado verde folha Ó, gente Como ficou lindo Essa estampa Pra barradinho de pano de prato É a primeira vez que eu uso E eu achei assim Que ficou bem bacana Viu, gente? Porque a gente tem É Uma leve mania E impressão De achar Que o Mesclado verde Só serve pra fazer folha E não, né gente? Eu acredito até Eu acredito não Eu tenho um passo a passo De uma camiseta De academia Com esse mesclado aqui Só que é um tom mais forte Que tem verde Com marrom Eu vou pegar pra vocês verem Pronto Só que Esse daqui é A Charmin Eu tenho dois mesclados Ó Que é Charmin Que vocês sabem Que a Tex É 378, né? É mais grossinha Do que a Anne Que é 295 Então esse aqui É o 9201 Aí eu tenho Um passo a passo De uma camiseta Com esse fio Só que eu fiz Com o Anne Se eu não me engano E eu tenho Esse verde folha Ó 9392 Que é o mesmo Que eu usei No barradinho Só que aí A Tex 295 Tá bom, gente? E é isso Esse Verde folha Ó É lindo Não serve só pra fazer folha, né gente? Serve pra fazer tudo E o barradinho Ficou aí Bem lindo Nesse mesclado Gente Eu achei super lindo Muito lindo mesmo E tem detalhe preto, né? Que eu Na maioria das vezes Gosto de fazer Barradinho Com o fio preto Bom, então Gente Eu dei uma paradinha Porque eu ia passando Rapaz vendendo água Aí fora E eu Preferi parar, né? Dar uma pausa Olha Esse daqui Servia também O amarelo, né? E o verde folha Combinou bem, ó Com o mesclado Ficou bem lindo Esse eu fiz todo Esse aqui eu fiz todo Com o verde Folha, né? O mesclado Tá? Podia ter sido Feito também Com o preto Mas como É... A pegada aqui Era fazer no tom de verde Aí eu fiz com esse Tá bom? Então é isso, gente Então foram esses Meus sete paninhos de prato O último kit aí Que eu Tinha a proposta De trazer pra vocês Verem, né? O meu trabalho De pronta entrega Isso aqui não é encomenda Tá, gente? É pronta entrega E... É isso Eu espero que vocês Tenham gostado E deixa aí abaixo Se você Tá gostando desse tipo de vídeo Se você gosta de fazer Barradinho de pano de prato Eu gosto muito de fazer Porque distrai É uma coisa que a gente Não precisa estar vendo Né? Vídeo É uma coisa que a gente Pode estar fazendo Dentro do carro Dentro Do consultório Não, né? Esperando, né? Ser atendida Enfim E também A gente faz rapidinho Né, gente? Pelo menos eu Já tenho uma prática Então eu consigo fazer aí Sem perturbação nenhuma Eu gosto muito de fazer Tem gente que não gosta, né? Eu particularmente Gosto muito De fazer Barradinho De pano de prato Então é isso, gente Beijos Fiquem com Deus Aguardo vocês aí Num próximo vídeo Até mais Tchau 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 Tchau